Manuela Dávila, bom dia, quer estar. Tudo bem? Tudo bem, Potter? Tudo bem, Kelly? Bom dia, seja bem-vinda. Que bom recebê-la. Eu achei que eu ia encontrar o Davi Coimbra no estúdio, tinha vindo principalmente pra dar um abraço nele. Faz muitos anos que eu não encontro ele. O Davi, acho que ele vai de barco pra Boston. Baixa de veleiro com o Duca. Porque ele precisa de três dias, quatro dias pra chegar lá. Acho que é isso. É, na sexta ele já não tava conosco. Hoje é amanhã, né? Mas ele ficou vários dias fisicamente aqui, né? Eu me acompanhei e eu achei que ia encontrá-lo. E com uma perspectiva de voltar pro Brasil agora no ano seguinte. Que ótimo. Essa perspectiva. Aliás, você tava fora do Brasil, né? Fiquei algum tempo, menos do que disseram. Quanto tempo ficou? Fiquei dois meses. Eu tinha um curso, eu fiz um curso pra fazer a prova do IELTS, pra fazer uma parte do doutorado fora do Brasil, precisa ter uma prova específica de inglês acadêmico. Eu nunca podia fazer essa, enfim, tantas horas de inglês fora, porque eu tive 14 anos em interruptos de mandato. E também eu tinha um contrato assinado pra entrega de um livro com a editora Planeta. E eu precisava finalizar o livro, então aproveitei pra fazer as duas coisas juntos. E acabei fazendo durante o mês e o dia de junho. Tá, o doutorado, de alguma maneira, se tu adentrar ele de verdade, te afasta da política, né? Não, eu terminei... Eu, na verdade, terminei meu mestrado, entreguei ele dia 30 de agosto no meio da eleição presidencial. Então, as coisas nunca foram óbvias pra mim, fazer elas todas juntas, né? Minha banca foi de 17 de dezembro do ano passado, do mestrado. Quando a gente... A gente queria muito te ouvir, né? Sobre quando surgiu o processo das mensagens vazadas, enfim. E aí muitas das pessoas que escreviam falavam, por que a Manuela não tá dando explicação? Por que ela não tá falando? E tu tinha te manifestado por nota, nas suas redes sociais, enfim. Por que que demorou? Ou não demorou? Não demorou, eu fiz imediatamente, né? Na verdade, existem duas razões centrais. A primeira delas é porque eu tava de férias. Foram as primeiras férias com a minha família. Depois de 14 anos de mandato, meu marido chegou naquele dia. Eu fiquei um mês com a minha filha sozinha, trabalhando, terminando o livro. Eu não tenho mais mandato, né? Então, assim, durante os meus 14 anos de mandato, eu, de todas as maneiras possíveis, exerci esses mandatos com transparência. Fui fiscalizada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Trabalhei durante 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, eu não tinha mais mandato. Eu tava fazendo um curso, fiquei longe da minha família. Meu marido e meu enteado chegaram exatamente naquele dia pra ficar comigo. Eu prestei esclarecimentos a partir de uma nota pública. Esse é um inquérito do qual eu não faço parte como investigada. Mesmo assim, eu prestei esclarecimentos a partir de uma nota daquilo que podia prestar. Porque é uma investigação que corre sob sigilo. Por correr sob sigilo, na minha opinião, não deveria eu quebrar o sigilo sobre aquilo. Então, diante de informações que eu achava que eram importantes pra eu preservar a minha honra, informações que eu poderia conceder, não violando o sigilo da investigação. Eu concedi e eu queria ficar nas minhas férias com o meu marido e com o meu enteado e com a minha filha, que eu acho que eram absolutamente legítimas. E aí, quando tu volta, tu começa a dar entrevista até a pôr. Quando eu voltei, eu dei entrevista depois. Eu só dei entrevista depois que eu cumpri um rito que eu achava importante, que foi a entrega do meu celular para a polícia. Vejam bem, eu entreguei os materiais do meu telefone ainda lá. Quer dizer, eu contribuí com a investigação durante as minhas férias. Os meus advogados entregaram todo o conteúdo do meu telefone enquanto eu estava lá. A perícia do telefone é para comprovar que o material que eu entreguei enquanto eu estava em férias é verdadeira, né? Porque eu entreguei lá. Eu passava os dias em férias com o meu marido, com o meu enteado e com a minha filha e de noite eu peguei todo o conteúdo do meu telefone. Os meus advogados entregaram para a polícia dois dias depois. A perícia do telefone é para comprovar que as informações que eu entreguei para a polícia imediatamente que elas são verdadeiras. Foram duas etapas. Primeiro, tu oferece o conteúdo e depois tu entrega o telefone para ver, olha, isso aqui que eu disse é... Não o que eu disse, que eu entreguei na forma de prints, de imagens. Uma coisa que eu tenho dúvida é o seguinte, né? O cara invade celulares, ele invade coisas absolutamente, assim, difíceis, pelo menos para qualquer um, assim, né? É... Para pedir o telefone do Glenn Greenwald? É que vocês estão trabalhando com base em informações que vocês acessaram por meio também de um crime, que foi o vazamento do depoimento dele, né, gente? Vocês não estão trabalhando com as informações. Tá, então me dê as informações. Se vocês lerem a entrevista, por exemplo, que eu concedi para a Folha, eu jamais disse que ele me ligou para pedir o telefone do Glenn. Em nenhum momento eu disse isso. Né? Eu fui bem clara, tanto na minha nota, quanto na entrevista que eu dei para a Folha, que ele me procurou pelo contato para me oferecer o conteúdo. Ele jamais me pediu o telefone do Glenn. Ele me procurou na manhã do Dia das Mães para me dizer que tinha... Primeiro ele invadiu o meu telefone, tem uma ordem, né, dos fatos. Tá, vamos voltar. Nós estamos em que dia? Nós estamos no Dia das Mães. Nós estamos no Dia das Mães, querido Marcos. Então, veja bem. Dia das Mães. Você achava que ia almoçar com a família, que ia celebrar o Dia das Mães? Para responder para o Potter, da onde surge isso que depois deu margem para muita fake news, né? Surge de um depoimento vazado, né? Vazado. Portanto, é uma prática que também é criminosa, né? Um documento que estava em sigilo e foi vazado, em que ele diz que fez isso. Para mim é relevante, porque eu comprovarei a minha versão, e para mim a única coisa que há de relevante é o conteúdo que comprova a prática criminosa de autoridades do Estado. A minha versão, a dele, para mim fazem pouca diferença, né? Embora eu já tenha comprovado a minha a partir da perícia ofertada voluntariamente do meu telefone. Assim, linearmente, no tempo, qual é a ordem das coisas. Já que vocês não podem beber água mais nos estúdios... A gente não tem mais plástico, eu copo plástico agora só garrafinhas. Eu também não tenho, minha garrafinha é própria, tá, tá bem. Aí o convidado tem que ser que nem eu. Passam fome. Não, fome não, sede, né? Como eu sou, então, ambientalmente correto, eu tenho a minha e tô pegando. Tá sendo certinho. Não, é exatamente isso. Então nós vamos voltar lá hoje, né? Aqui no tempo presente, 2 de setembro. Porém, vamos voltar lá em maio, no dia das mães. De almoçar com a tua família. Tá de feito essa interpretação de que ele te procurou pra isso. Não, é uma interpretação. Isso é oriundo desse documento vazado, que depois ele mesmo parece que já desfez num outro, né? Eu não tive acesso, só tive acesso pela imprensa, como vocês. Esses depoimentos dele. Então, no dia 12 de maio, primeiro, meu telegram foi invadido. Meu telegram foi invadido e eu fui notificada da invasão dele por uma mensagem de texto. E depois, por uma mensagem de áudio que comunica, né? Enfim, telegram, faz tipo um telegram, telegram. Ele avisa que tem algo que ele te enviou uma comunicação. Imediatamente eu recebi uma mensagem de uma pessoa da minha agenda telefônica dizendo que queria conversar comigo urgente. Como vocês me conhecem, sabem que eu valorizo bastante o dia das mães. Não a data comercial, mas, né? Imaginei que devia ser um assunto bastante urgente pra alguém dizer que queria falar comigo urgente numa data que, evidentemente, eu estava em família. Inclusive, porque a minha própria mãe tinha passado por uma cirurgia de retirada de um tumor há três dias, tinha saído do hospital na véspera. Então, era uma data particularmente bastante importante pra mim esse dia das mães. E eu tentei retornar a ligação, não consegui. A pessoa, enfim, seguiu conversando comigo como se fosse essa pessoa da minha agenda. Eu disse, então, por que que houve, né? Na hora do almoço do dia das mães. Eu disse, ah, não sou essa pessoa, eu sou uma outra pessoa. Eu tenho informações relevantes pra te passar. Eu quero te passar. Tenho informações de crimes cometidos por autoridades. Autoridades do Estado brasileiro. Eu quero te passar. E eu preciso te passar. E aí, essa pessoa desligou o contato com essa pessoa da minha agenda e passou a fazer contato a partir de um outro perfil próprio seu, não telefônico. Um perfil do Telegram. Não sei se tecnicamente todos entendem, mas no Telegram, diferente do Atis, os contatos podem não ser telefônicos, podem ser de arroba, né? Sim, então não precisa de um número telefônico. É, que a gente às vezes explica as coisas das pessoas que não são... O número telefônico pode te dar em internet. Pode te dar o 3G ou 4G pra te conseguir se comunicar. Mas vamos explicar isso aí. Eu não sei, eu não tenho Telegram. Não precisa ser um telefone do Potter. Pode ser alguém... Pode ser uma arroba. Internet. É uma arroba, como no Twitter. Entendi. Entendeu? É uma arroba. Passou a fazer contato e querendo me mandar conteúdos. E eu disse que não ia receber os conteúdos, que não queria receber conteúdos, que... Porque eu imaginava, como meu telefone tinha sido invadido, que se tratava de uma armação contra mim. Tu desconfiou que pudesse ser... Exatamente. Né? Tanto que eu já estava em contato com os meus advogados nesse momento. Porque eu sabia que a minha conta tinha sido invadida. Né? Inclusive, nesse momento, a pessoa já tinha mandado provas da invasão da minha própria conta. Diálogos meus, né? Comigo com outras pessoas. E aí... Tu procurou... Desculpa, te perguntou. Você procurou o advogado. Os meus advogados. Os meus advogados. Pra avisar que tinha sido invadido. Tá rolando alguma coisa aqui comigo. Tá rolando uma coisa estranha aqui. A pessoa diz que tem provas de crimes de autoridades. Mas também ela invadiu minha conta. Quer dizer, por que que ela invadiu minha conta? Quando ela fala crimes de autoridades, ela deixa bem claro que são autoridades. Já fala de Curitiba. Não, porque... Não. Porque ela fala que não é nem de esquerda, nem de direita. Ela fala que não quer dinheiro. Entendeu? Ela... Enfim. Ela fala... Fala de Curitiba, mas não só. Então... Fala da Lava Jato. Se a tua pergunta é essa, pode ter... Mas não só. Entendi. E aí ela... Cara de pegadinha, né? Até agora, né? Cara de pegadinha. Exatamente. Né? Eu não tenho nenhuma vocação. messiânica. Então, eu também não me achava predestinada a receber esse conjunto de informações. Né? Tem gente que se acha muito, né? Gente do mundo. Não é o meu caso. Né? Então, a pessoa queria me passar os conteúdos. Eu disse que achava que ela deveria passar pra outro jornalista. Também pelas razões de eu não estar exercendo a profissão. Então, eu achava que ela deveria passar para um outro jornalista que não eu. E ela não queria passar pra outro jornalista, porque ela também disse que tinha provas de envolvimento de vários jornalistas. E nessas mensagens. Nessas mensagens. Então, ela também não acreditava. Por que eu sempre falo ela, a pessoa? Porque em nenhum momento a pessoa se identificou. Ela queria falar... Essa pessoa queria falar comigo de forma de contato telefônico. Eu não aceitei. Então, eu não conheço a voz da pessoa. Eu não conheço o rosto da pessoa. Então, essa pessoa disse que não queria falar com nenhum jornalista, porque os jornalistas... Ela tinha prova de envolvimento dos jornalistas. Enfim, na triangulação política, digamos assim. Tudo isso no domingo, dia das mães. Tudo isso no domingo, dia das mães. Agitado, pô. Com uma moça acontecendo na minha própria casa. Eu tendo que organizar. Foi bonito. Tu conversando dando corda ou tu conversando já começando a desconfiar que tinha alguma hora ali? Eu converso não dando corda nenhuma. Tanto que as... Mas como é que ele vai conseguir outra atenção pra te enviar mais uma mensagem, mais uma mensagem? Não, eu não envio quase nenhuma mensagem. Os prints e a perícia do telefone confirmam isso. Ele vai falando. São 30 mensagens, 40 pra uma minha. Entendi. São inúmeras, são dezenas de mensagens pra pouquíssimas minhas. E tu não ficou curiosa pra saber quem era? Não, não... Eu não... Se eu tivesse curiosidade, eu tinha tido curiosidade pra receber o conteúdo, né? Claro. Digamos que a curiosidade não é uma característica minha, assim, nesse sentido. E aí, eu indiquei imediatamente, então, que ele tentasse contatar o Glenn. Ah. Porque eu imaginava que, tecnicamente, o Glenn era o jornalista com mais capacidade de aferir a veracidade dos documentos que ele alegava possuir, né? Por ter tratado de um caso com a dimensão do que ele alegava ser, o volume de material que ele me dizia possuir, era similar ao caso Snowden, inclusive maior do que o caso Snowden pelo volume que ele me dizia possuir de documentos de autoridades do Estado, né? De crimes cometidos por autoridades do Estado. E eu, nesse caso, existiam concretamente duas questões, né? A segurança dos documentos que ele dizia possuir, que eu imaginava que o Glenn deveria saber lidar, e a veracidade dos documentos. E, por se tratarem de crimes cometidos por autoridades, também, aqui, existia algo que me preocupava muito, que era um jornalista com algo a perder, né? Em que sentido? Um jornalista com o Pulitzer. Não queima o seu Pulitzer para dar um furo na internet, né? Quer dizer, o Glenn tinha muito a perder. E eu sei que muita gente ficaria muito afoito para dizer que tinha aqueles documentos. Então, para mim, o Glenn era um jornalista tecnicamente muito qualificado, com muitas condições de garantir a segurança daqueles documentos, com muitas condições técnicas de aferir a legitimidade, quer dizer que aqueles documentos não eram fraudados, porque ele lidou com documentos de crimes cometidos por outras autoridades, autoridades do governo norte-americano, e, ao mesmo tempo, ele não seria afoito, como não foi, ele ficou mais de um mês apurando, da data que eu estabeleci o contato entre os dois. Sim, está na metade de maio e a primeira reportagem surge... No final, início de junho. Eu me lembro que eu estava de plantão aqui, no domingo, era meu aniversário, dia 9 de junho, e foi o dia que eu estava de plantão aqui, 9 de junho. Então, foi quase um mês. 9 de junho, à noite, eu estava no faixa especial, começou a surgir ali 6 da tarde. Durante quase um mês, ele segurou... Sem que ninguém... Sem que ninguém, nada... Então, assim, todas as variáveis que eu trabalhei, na minha cabeça, elas estavam corretas na escolha, porque quantas coisas, durante um mês, ele ficou ali, e só ele sabendo disso, porque se fosse um segredo compartilhado por muitas pessoas, não teria sido um segredo, né, gente? Então, assim, e eu, enfim... Tu dá a ideia do Glenn. Dou a ideia do Glenn, e ele tinha que aceitar a ideia do Glenn, e eu, então, estabeleci o contato com o Glenn. Tu avisa o Glenn? Claro, né, eu não vou envolver alguém nisso sem consultar, então, eu consulto o Glenn... Tá, mas digo assim, quando tu fala pra ele, pra consultar o Glenn, tu já havia falado com o Glenn? Não. Não. Ele tinha que aceitar, né, porque... Claro. E ele... Então, eu consulto ele, e ligo pro Glenn, pergunto se posso fazer o contato entre os dois, estabeleço o contato entre os dois, e saio de cena. Tudo no domingo? Tudo no domingo. Então, tu acontece durante o almoço, e tu sai de cena? Sai de cena. E aí, o resto acontece com o Glenn? Tipo assim, ele não vem mais depois e encheu teu saco? Então, ele tentava, né, estabelecer contato, mas aí eu falava, tu tá passando as coisas pro Glenn, não tem mais, né? Meu papel nisso foi o papel de uma fonte, de uma jornalista que serviu de fonte. Tá, e aí depois das tuas conversas, porque assim, vamos lá, há uma curiosidade nisso, né? Eu digo, não, de verdade mesmo, assim... É incrível que você... Não, mas pensa comigo, eu tô sendo absurdamente humano, zero jornalista, tô sentado contigo num bar agora. Não tenha curiosidade depois de uma semana. Glenn, o que que é? Não, Potter. O que que tu descobriu? Imagina o meu lugar nisso, se era o lugar... Eu não... Ele tentou me passar muitos documentos, né? Ele me passou alguns prints de documentos pra tentar me provar que estava falando a verdade. Eu não tinha como saber se esses documentos eram verdadeiros ou não, porque... Eram prints. Eu tive muito medo, esse um mês entre o Glenn começar a estabelecer as matérias e o contato dele comigo, foi o mês que eu mais temi pela minha vida em 15 anos que eu tenho atividades públicas, porque eu sabia que o Glenn me falou que eram documentos legítimos os que ele estava passando. E eu não sabia que tipo de crimes eram, né? E, bom, crimes cometidos por autoridades do Estado, autoridades que têm a obrigação de zelar pela lisura do processo das instituições e, portanto, eu não tinha a menor noção de quais crimes eram. E eu... Quando eu tomei a decisão de não me envolver como jornalista, eu não tinha mais mandato, né? Se eu, como deputada, não fizesse nada diante do anúncio de crimes cometidos por autoridades, eu estaria cometendo um crime. Estaria prevaricando, né? Parlamentares têm obrigação de denunciar quando recebem notícia de crime cometido por outras autoridades. Eu fiz aquilo que, como cidadã, eu considero correto. E, como jornalista, eu me considero uma jornalista tecnicamente inferior ao Glenn. Evidentemente, né? Não é, não tenho... Não exerci jornalismo investigativo durante a minha vida. E não é a tua atividade hoje. Não é minha atividade hoje. Então, assim, eu fiz aquilo e acho que fiz de maneira irretocável. Acho que consegui pensar muito rapidamente numa saída diante de um dilema brutal que me encontrei ali num dia super difícil. Minha mãe saindo de uma cirurgia de câncer e eu num almoço de família. Agora, foi um mês dificílimo na minha vida. Eu não nutro esse tipo de curiosidade porque eu acreditava no trabalho do Glenn. Então, saber 20 dias antes, 20 dias depois, não realmente... A curiosidade humana, assim, se eu tivesse... Por sorte, eu não tenho, né? Se eu tivesse, talvez tivesse me aguçado, tivesse ficado com ela aguda na própria manhã e talvez tivesse atrapalhado tudo, eu tivesse estabelecido um contato diferente do que estabeleci naquela manhã. Agora, foi um mês muito tenso porque, realmente... Por que tu ficou com medo? Porque bandido não sabia que tipo de crime estava se lidando, né, gente? Então, que tipo de crime era? Mas, claro, o teu sentimento. Que tipo de crime era? Se eu não sabia que tipo de documento era, que tipo de crime era? Os prints que ele te manda é de alguém? Eu não... Sérgio Moro? Não, ele me mandou alguns. Pouquíssimos, pouquíssimos documentos. Por isso mesmo, o receio. Tá, quando tu chama documento, é um print de conversas? É um print de conversas, mas, né, ele me diz que tem um número gigantesco de teras de documentos, entendeu? Então, eu não sei, vocês têm que imaginar comigo que eu não sei o que viria. Eu não sei que são essas conversas que o Glenn tá vazando, né? Então, vocês têm... Eu não estou falando que eu fiquei com medo sabendo que o conteúdo seria esse que vocês estão conhecendo agora. Eu imagino que se soubesse isso aí, tu não teria medo. É, seria outra realidade. Isso aqui é um assunto político. Essas coisas são crimes de autoridade com relação ao julgamento. Eu não tinha ideia de quem eram os atores envolvidos, né? Não sabia que eram esses atores da Lava Jato, que eram essas conversas. Eu simplesmente tinha um anúncio de que eram crimes de autoridade do Estado brasileiro, né? Alguns envolvidos na Lava Jato, mas ele dizia, olha, eu não sou nem de direita e nem de esquerda. O que que era? Né? Eu recebo um ok do Glenn, que são documentos legítimos. Que tipo de coisa era? Ele procurou o Glenn no mesmo dia. Procurou o Glenn no mesmo dia. E no mesmo dia o Glenn te fala assim, olha só, eu acho que tem algo aqui pesado aqui. Documentos são legítimos e são muitos documentos. Então, né? Mas tu ficou com medo de uma ameaça? Ou tu recebeu ameaça? Porque eu sei como... A gente vê a tua vida, né? Assim, a gente acompanha as pessoas... É um clima no Brasil, é um clima de uma violência política muito grande, né? Então, eu sabia que eu sabia desse fato. Ah, entendi. Eu sabia que ninguém mais sabia, certo? Exceto eu e o Glenn, correto? Sim, é uma prova viva, entre aspas. Exatamente. Então, eu sabia que eu não podia denunciar, porque os documentos estavam sobre uma investigação jornalística. Eu acredito na liberdade de imprensa, eu acredito no trabalho de vocês. Quando acontece isso no almoço, tu senta na mesa e fala, ou tu fica só pra ti? Eu já tinha falado da invasão do meu Telegram, porque eu não imaginava que ela fazia parte disso, né? Então, na hora que aconteceu, eu falei, ah, gente, eu vou ali deslogar o meu Telegram, porque ele foi invadido. Só isso. Isso eu compartilhei com todo mundo do almoço da família, só isso. Mas, então, esse medo, ele foi ficando menor à medida que eu fui tomando conhecimento de que o assunto era esse, óbvio, né? Então, quando o Glenn... Sim, um mês depois, né? Um mês depois, mas então foi um momento... Sim, o mês é que foi difícil, porque tu não sabia o que era. Eu não sabia o que era, né? Eu não sabia o que que tava acontecendo. Então, foi um mês muito difícil. Mas eu não tive... Enfim, foi isso. Foi um mês tenso. E aí, quando começam a surgir as mensagens, né? Quando, nesse dia 9 de junho, eu lembro que tava aqui, começa uma repercussão, uma explosão, uma repercussão gigante no país como um todo, né? Porque uma instituição, tô interpretando aqui, chamada Lava Jato, é colocada em xeque, né? Tipo assim, as pessoas fazem... Tem coisas erradas e feitas por essas pessoas. Como é que a Manuela Dávila viu aquilo, recebeu aquilo, quando começa a ver aquilo que foi exposto? A gente já recebeu aqui procuradores, né? Que disseram aqui no timeline que isso tudo foi feito para prejudicar as investigações, com o objetivo de livrar criminosos de penas, da cadeia, enfim. Como é que a Manuela viu isso, quando começa a surgir? Eu entreguei meu celular para a perícia na Polícia Federal e eu espero que todos façam o mesmo que eu, porque essa é a melhor maneira que nós temos de colocar um ponto final na participação individual, voluntária ou não, que tivemos nessa história, né? Eu não pedi para ser envolvida nessa história. Eu estava numa manhã de domingo, na minha casa, o meu celular foi invadido, uma pessoa fez contato comigo e eu tomei uma decisão que, como jornalista e como cidadã, me orgulha. Eu passei por um jornalista investigativo, aquele que eu considero o melhor do país, dá consequência a uma investigação, vários jornais, vários veículos, dezenas hoje, trabalham com essas notícias. O que eu fiz como cidadã foi voluntariamente entregar o meu celular para a perícia para que eles possam comprovar a veracidade das mensagens, né? E também comprovar que a investigação que eles estão encaminhando é verdadeira, porque existe uma pessoa presa, né? E eles precisam comprovar que ela fez alguma coisa. Então, ele invadiu o meu celular. O que os procuradores falam é dúbio, né, Kelly? Porque, de um lado, eles dizem que as mensagens não são verdadeiras, que eles não... É estranho. Tem ali uma nuvem. Ora é verdadeira, ora eles se desculpem. Que fala assim, por favor, lembra que ele falou pra mim, a gente que era o... O Véter, veio aqui no estúdio, sempre. Quando sair uma notícia dessas, vão direto nos prints, não olhem as manchetes e não leem o texto. Vão nos prints e tirem conclusão nas conversas, se tem uma maldade ali ou não, porque eles acham que tem muita interpretação da imprensa em cima das conversas. Então, aí eles dizem assim... Agora tem uma amiga minha dizendo... Então, não é só comigo que tu não responde mensagem. O hacker mandava 30 e tu respondia só uma. Porque ela tem entrevista aqui. Eu quero dizer que o senhor lhe dá isso, porque eu também não respondo. Eu sou... Não, um bastidor da entrevista é o seguinte. Manda uma mensagem. É isso que eu queria falar pra ti, desculpa. Tem o primeiro vazamento no dia do aniversário da queda. No dia do aniversário, me lembro como se fosse hoje. Ninguém tá falando de Manuela D'Ávila. Ninguém tá falando. Não, não. Aí a Polícia Federal começa a investigar e prende o hacker. Aí ele dá um depoimento, vaza o depoimento, tá dizendo, aí tem o teu nome. É uma segunda avalanche pra ti ou não? Não, eu sempre imaginei que se fizessem a prisão da pessoa certa, se a investigação fosse correta, e se a história fosse verdadeira, ia chegar na história verdadeira. Só existe uma história verdadeira. A história verdadeira é que o contato com o Glenn se deu a partir de uma indicação, uma sugestão que eu fiz, que eu não quis vazar, que eu falei, eu não sou apta pra ferir legitimidade de documentos, tem um jornalista capaz de fazê-lo. Só existe essa história. Existem duas histórias, né? Que existe uma história. A história que uma pessoa me ofertou documentos e o que eu falei, não tenho capacidade de receber esses documentos e nem de aferir legitimidade deles. Eu vou separar o mundo em Intercept e o Antagonista, tá? Tu circula em todos os âmbitos possíveis, né? Você tá falando com a Kelly Matos, que hoje é chamada de comunista, né? Mas já foi chamada no governo anterior, ela é chamada de detalha. Não, mas eu fui muito xingada porque eu critiquei a entrevista do Lula pra BBC, pra Mariana, que é uma profissional excelente. Achei que o Lula foi mal na história da facada. Não vou me entrar nessa janela porque senão já não vai dar tempo de falar tudo. Só posso dizer que não fui eu que liguei pro Adélio 180 vezes? Eu tô sendo xingada por ser... Agora é que eu quero eleger o Dória. Então agora eu sou... Se bem que o Dória é da foice do martelo, segundo o Bolsonaro. Então eu tô um pouco confusa, não sei quem que eu sou mais. Eu posso dizer que eu quase apanhei no Uber porque me confundiram com a Kelly Matos? Sim, eu falei pra ela, viu como é difícil, é da imprensa, tá vendo? Eu fui xingada. E ainda baixaram a avaliação depois. O Uber era Bolsonaro? Eu era nota 5, virei a Kelly Matos e fui pra 4.9. Mas o Uber era Bolsonaro ou o Lula? O Uber era Bolsonaro. É Bolsonaro, tá. Beleza. Passou pra tua cabeça algum outro jornalista, algum outro meio? Porque assim, vamos lá. Eu imagino que tu deu aqui as credenciais do Glenn Greenwald, né? Pulitzer, no caso Snowden, que foi um dos maiores casos de jornalismo da história. Não passou nenhum outro, nenhuma. Nada, zero. Nenhum outro caso. Passou um outro jornalista que eu não vou dizer quem é. Beleza. Passou um outro jornalista nominalmente. Evidentemente que não. Inclusive porque a primeira... Inclusive isso está nos prints, será apresentado pela polícia. Primeiro órgão que o cara falou. Tem o... Ele falou do... Não, o antagonista. Tá registrado. Ele queria... Ele citou o antagonista. Não, que não poderia por causa do antagonista. Ah, tá. Entendi. Já tinha uma pista do que poderia ser, né? De uma maneira ali. Não, eu tô rindo. Mas ele citou nominalmente que não poderia se dar a parênteses por causa do antagonista. Ah, saquei. Bom, tá. Voltando, voltando. Mas eu pensei em um outro jornalista especificamente, mas não teria... Pensou, não escreveu. Não escrevi porque não acredito que ele tivesse condições técnicas não individuais de resguardar. Me conta mais quando vem o hacker, vaza o depoimento dele. Aquilo te assusta porque o que o hacker começa a falar não condiz com a história que você está contando pra gente aqui. Mas eu, Potter, eu sempre tive a certeza de que eu tinha a verdade... Guardadinha aí. Printada no meu celular e que o meu celular seria oferecido pra perícia. Então, eu nunca me preocupei muito com detalhes, né? A versão dele tinha detalhes muito irrelevantes, diferentes da versão verdadeira, certo? E, pra mim, isso sempre foi relevante diante do central. E, pra mim, o central sempre foi que ele não pediu dinheiro. Eu queria te perguntar isso. Ele sempre se manteve anônimo, certo? Então, eu não vi quem ele é e não ouvi a voz dele. Porque, pra mim, é importante. Porque, como pra mim a voz é uma coisa muito forte, embora hoje as pessoas usem tecnologia pra mudar a voz, né? Então, talvez hoje nem seja tão importante como é pra mim, na minha cabeça, o reconhecimento de voz. Mas, pra mim, ainda, ingenuamente, ainda é importante. Então, assim... Mas eu não sei... Então, ele se manteve anônimo. Ele não pediu dinheiro expressamente nas mensagens. Ele diz, eu não quero dinheiro. Ele disse pra mim que não é nem de direita e nem de esquerda. Mas, o que talvez seja irrelevante pra alguns, embora no histórico da pessoa detida tenha que ela foi filiada a um partido especificamente, era de direita esse partido, parece, né? Mas, ele diz isso e, em último lugar, o mais relevante são os crimes que ele acabou desvendando pelos documentos que ele aprendeu. Mas, pra mim, enquanto cidadã, o mais importante é, há uma pessoa detida e ela responderá pelos crimes que cometeu. E vocês, enquanto jornalistas, como outras vezes que conseguem documentos, por exemplo, de forma vazada, ilegalmente, pela polícia, às vezes, né? Quando vocês conseguem o... A... Como que chama? A declaração dele. É ilícito. Delação. Mas, há uma delação lá do meu decídio, né? Foi uma das primeiras. Como que vocês conseguiram... Vocês... Não vocês zero hora. Vocês imprensam... Os jornalistas. O documento dele que diz que eu... Que ele me ligou pedindo o telefone do Blen. Essa investigação está sob sigilo. Isso é um documento, em tese, ilegal. Então, alguém conseguiu, de forma, ilegal esse documento. Mas, vocês, imprensa, estão fazendo o trabalho de vocês. Então, quem cometeu a ilegalidade, responda pelo seu crime. E a imprensa, enquanto esse país for democrático, que exerça o seu papel livremente. E eu acho que hoje é o que está acontecendo. A polícia federal, nesse caso, por hora, comigo, na condição de vítima que fui da invasão e testemunha, tem agido de maneira absolutamente correta. Nesse caso, especificamente comigo. Tem sido, assim, corretíssima. Fui lá, foram gentis, pegaram meu telefone, periciaram. Ok. Foram super ok. Foram lá, olharam. Entendeu? Ok. Quem errou, responda por isso. E que vocês possam aferir os documentos, como fazem tantas outras vezes. Com outros documentos que conseguem das fontes de vocês. Preservando o anonimato das fontes de vocês. Ponto. Manuela Dávila, tudo muito bem explicado. Obrigado pelo carinho de vir aqui. Obrigada. Volte sempre à timeline. Seja bem-vinda sempre. Muito obrigada. Muito obrigada.